Já vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite Você, toda a noite Vem aqui, bora! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vamos lá, como é que é, bora! Solta-te Liberta-te Abraçar-te o sonho desde o futuro para saborear Solta-te Liberta-te Não há nada melhor Depois de um verdadeiro vou poder acordar Quero ouvir-me aqui! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Epa! Quando te perguntam Esta noite Vamos lá, como é que é? Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vocês agora! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Quero ouvir-me aqui! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Mais alto! Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Agora pessoal não vão embora Porque agora vamos pedir A Dona Maria Para deixar namorar a sua filha Dona Maria! Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu E desculpa vir aqui desse jeito Que perdoa a tarde de maluqueiro De camisa larga Com bone para trás E na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias Que eu não dormo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu E dos pintores jogou fora o que é sério Epa! Vai me desculpar a ousadia Ai ai Mas que dança é essa? Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me perdoa a tarde de maluqueiro De camisa larga Com bone para trás E na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias Que eu não dormo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertá-la O barro não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu E os pintores vão fora Alguém é um desenho no céu Alguém é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho no céu E os pintores vão fora Dona Maria Deixou namorar a sua filha Dona Maria Só que jovem lá Não vai dar uma tarefa Deixou namorar a sua filha É que a senhora é um desenho no céu É muito bom Não vai dar uma tarefa Deixou namorar a sua filha Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Deixou namorado Vem lá Obrigada. 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 Agora uma salvinha de palmas aqui para o nosso Manel que animou aqui esta noite também aqui a dançar. Muito boa, muito boa. E era especialmente Luzerno para estar aqui hoje. Bora pessoal, agora uma música romântica. Vai lá. Eu quero ver o pessoal dançar. Todo mundo, estou sozinho aqui. Perdido na cidade, não sei aonde estou. Carente de esse amor, correr de saudade. Não posso ter de estar em mim, que vejo em cada rosto. O sol do meu olhar, o luz do meu pensar, está me deixando louco. Vai lá. Como é que é? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvi do meu grito? Ouvi do meu grito? Estou sozinho aqui Vido na cidade Oh, dia Vina, onde é que tu andas? Sei onde estou Carento desse amor Morrendo de saudade Cadu-te se apagaram O sol já despertou O sol foi embora Pensar alguém que chora É mesmo assim que eu estou Você está em mim Eu vejo em cada rosto No sol do meu olhar Na luz do meu pensar A vir achando louco Para lá Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Oh, Luzia Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Oh, Zé Anconi Anda pra aqui Querem ver isso, turma Oração Tambor Ouvindo Oh, Zé Anconi Rosa Música Viu Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Estou sozinho aqui Perdido na cidade Sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade Posso estar em mim Te vejo em cada rosto Só no meu olhar A luz do meu pensar Estás me deixando louco Como é que é bom lá? Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Sentir o que eu sinto Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor Uau! Opa! 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 E a Celia! Olha o que eu tenho aqui! Espera aí, deixa eu baixar a gente Não está a ver, é? Está a ver, está! Estava a dizer, beijinhos, cunhadas! Beijinhos! Beijinhos! Beijinhos para Estubal! Então, já que estávamos a falar em beijinhos, agora vamos a uma que toda a gente conhece! Vamos lá! Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má, não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Bora! Não sejas má, não sejas má Não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Bora! Olá! Olá, Serpa! Dia 25, ou seja, dia Natal Por estar a tocar em Valvar Onde era para ser lá, fica combinada Beijinhos, Bélgica Eu nunca pensei, e eu nunca pensava Que era só dela que eu tanto gostava E eu tanto gostava, e eu tanto gostei Foi por causa dela que eu me convenci Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má, não sejas má Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má, não sejas má Não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca Olá Isalina, como é que está, beijinhos? Eu nunca pensei, eu nunca pensava Que era só dela que eu tanto gostava Que eu tanto gostava, que eu tanto gostei Foi por causa dela que eu me confessei Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Mas agora há outro dos beijinhos, vocês sabem ou não? Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu faço Dá-me um beijo, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu faço Brasileiro Brasileiro Braço Olha para ti e a tua beleza Ganhe coragem e sinta-me à mesa Ficaste louca com a cabeça à roda E eu morri por dançar esta boda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu morri por dançar esta boda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Uau! Muito obrigado. Boa água. Agora uma fininha d'água. Boa noite, gente. Eu quero estar mais próxima do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que o nosso palco e a voz Pode dizer em baixo e na ouvida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo, não traço mais nela que existe de amor E por perder os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero relaxar E vais perceber que só tudo procura sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente E quando acordares, eu posso ver Eu quero gritar, ainda que o meu palco e a voz Pode dizer em baixo e na ouvida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo, não traço mais nela que existe de amor Eu prometi-me os meus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver Tu vais me acordar, eu quero lá estar Tu vais perceber que o sol que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só teu É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ir ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu Opa! Eu imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma dança apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, roubou a minha vida Não dá pra esquecer a noção que fiz por você O que não pode ser, eu te quero Não dormi pra perder com a soltão A hora que você quiser, eu vou Bora! Beijo por beijo Sonho por sonho Águas por amor Paixão por paixão Vamos lá, como é que é, bora? Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Beijo por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Um amcor Mais não inventou palavras Paixão por paixão Paixão por paixão Anjos na paz do nosso amor Nossa felicidade e nossa alegria Aleluia tudo pra nós, não vai formar a nossa imagem É seu, é seu Coração esforme pela boca, mas a minha voz fica louca E cantando e cantando e cantando e cantando O nosso amor é lindo, o nosso amor é lindo e me faz feliz Porque nos chamam loucos Porque falamos sozinhos na rua, nos chamam loucos Porque contamos dela no céu, nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem, no coração, oh Silvia, no controle e sim Porque nos chamam loucos Porque falamos sozinhos na rua, nos chamam loucos Acho que é melhor que é o fim, olha o fim do controle e sim O coração, oh, nos chamam loucos Porque falamos sozinhos na rua, nos chamam loucos Porque contamos dela no céu, nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem, no coração O coração, oh, 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 oh Porque inteligãos, oh, 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 oh Porquezogen até o momento Na minha rua mora uma sopeira Em dia de cima não demora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinhas, tapeteu da hora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinhas, tapeteu da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai daquilo? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai daquilo? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Quem será? Na minha rua mora uma sopeira Tem dia de cima não demora Na minha rua mora uma sopeira Tem dia de cima não demora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinhas, tapeteu da hora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinhas, tapeteu da hora É o padrinho Mas quem será? Mas quem será? Quem será o pai daquilo? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Vocês! Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai daquilo? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Babalho! Mas quem será? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será o pai daquilo? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será? Quem será o doer servido? Inicidia pela porta entrou Maldita óle, a patrão descobriu Como o alenco, o patrão, a sopeira do rio Maldita óle, a patrão descobriu Como o alenco, o patrão, a sopeira do rio Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai daquilo? Eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será, o atrevido, que nesse dia pela porta entrou Mas quem será, o atrevido, que nesse dia pela porta entrou Maldito a hora que a patrón escorreu, o malandro do pratão com a sopeira do rio Maldito a hora que a patrón escorreu, o malandro do pratão com a sopeira do rio Mas quem será, mas quem será, vocês, mas quem será, o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será, o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será, o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será, o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Olha, estou com vocês aqui, já estão quase cansados, mas ainda não estão Vamos lá ver, vocês conhecem esta, tenho a certeza Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Vem, 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 Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Da chupeta Da chupeta Devemos chorar Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Da chupeta Tá chupendo que pra eu deve não chorar Dorme menino do meu coração Pega a mamadeira e vem brincar no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Dorme menino do meu coração Pega a mamadeira e vem brincar no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamá, 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 eu quero Quero ouvir! Mamá, eu quero Mamá, eu quero Mais alto! Dá chupendo Dá chupendo Dá chupendo que é problema e não chorar Mamá, 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 eu quero Vem quê? Mamá, eu quero Mamá, eu quero Dá chupendo Dá chupendo Tá chupendo Que é problema e não chorar Vamos lá! Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não paga assim comigo não Você tem O senhor tem O senhor tem paciência a esperar Oh, meu bem, não paga assim comigo não Você tem Você tem Oh, meu bem, não paga assim comigo não Oh, meu bem, não paga assim comigo não Tá na hora Tá na hora, tá na hora Tá na hora de quê? Tá na hora de dançar Pula, pula, palmas, palmas Sem bolas, sem parar Dá um pulo e vai pra frente E o peixinho vem atrás Quem quiser dançar com a gente Pode vir, não quer demais Hilar, 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 hilar Ora então vamos lá saber aqui, quem é que é do Sporting? Oh ei, oh ah, o Sporting é o melhor aqui, oh ei, oh ah, o Sporting é o melhor aqui, oh E então vamos lá saber quem é que é do Porto? Oh ei, oh ah, o Porto é o melhor aqui, oh Oh ei, oh ah, o Porto é o melhor aqui, oh E então agora só falta um, que é o que você já lembra, é o Bolonenses, é o Bolonenses? Oh ei, oh ah, o Bolonenses é o melhor aqui, oh Ah não, acho que não, é ou não é? Não, acho que há outro, acho que... Tô mal lembrado agora, acho que é o Benfica! Tchau! Oh ei, oh ah, o Benfica é o melhor aqui, oh Quem é do Benfica? Oh ei, oh ah, e o Benfica é o melhor aqui, oh Oh ei, oh ah, e o Benfica é o melhor aqui, oh Passa a barulho! Passa o barulho! Aplausos Longe da terra distante Longe do meu Portugal Vai lembrando o imigrante A sua terra é a matar Viva a sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Longe dos céus Vai lhe vento a rebundar Vem e vem Deus Confiarás de voltar Lá no seu creme O seu desejo afiar Poder, poder, homem Vai em Portugal Vamos lá E ai quantas saudades tenho Da sua pequena aldeia E o rosto da sua mãe Traz noite e dia na ideia Abaixo eu sou uma presa Para esquecer as leituras Vai-lhes virar a tristeza Vou-nos a glúte e uma luna Longe dos céus Vai lhe vento a rebundar Vem e vem Deus Vem e a saudades Lá no seu creme O seu desejo afinal Poder morrer em Portugal Poder morrer em Portugal Vem e vemiane Uau! Ó, brincar Nós vamos agora embora Tentando a falar com a Maria Boa! Ela tá aqui? Claro! Tá! Ela é que tem a mensagem de ver vocês agora Labalho, babalho! Beijinhos aqui para a nossa amiga Maria Jorge Beijinho grande! Tchau Maria! Boa!